Olá, bem-vindo a mais uma aula da nossa série de vídeos sobre pranayamas. Eu sou a Ká e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o Nadi Sodhana Pranayama. Então, Nadi em sânscrito significa canal. No nosso corpo sutil, da mesma forma que nós temos as nossas veias por onde corre o sangue, nós temos as Nadi's, que são várias, várias, várias que a gente tem no nosso corpo. E por elas é onde corre a energia do nosso corpo sutil. Nós temos três principais Nadi's que estão aqui alinhadas com a nossa coluna. Então, a primeira delas é uma que passa no meio, chamada Shushunya. Aí a gente tem de um lado Ida e do outro lado Pingala. Essas Nadi's, elas começam aqui nas nossas narinas e elas vão circulando assim, ó, até chegar na base da coluna. Por isso esse pranayama se chama Nadi Sodhana Pranayama, porque ele trabalha com as nossas Nadi's. Esse é um dos meus pranayamas preferidos. Ele é ótimo se você precisar se concentrar em alguma coisa. Então, vamos supor que você tem uma prova que você tem que fazer, ou você tem que estudar, ou você tem uma entrevista de emprego, sei lá, qualquer coisa que você tem que se concentrar no que você tem que fazer. Esse é um ótimo pranayama pra ajudar na concentração. Então, vamos lá. Procure a sua postura confortável para se sentar. Pode ser no chão, sentado numa almofada, ou com as costas apoiadas na parede, ou numa cadeira. A forma que for mais confortável pra você. Aí você vai trazer as suas mãozinhas na mudra, que é um mudra também de concentração, então vai ajudar mais ainda você a se concentrar nesse pranayama. E aqui tem duas formas que você pode usar as suas mãos. Você pode trazer uma das mãos em yana mudra mesmo, pra fechar as suas narinas. Ou você pode fazer esse outro mudra, que você vai usar o seu indicador e o dedo médio. Vai trazer os dois aqui, entre as sobrancelhas, no terceiro olho. E aí você vai usar o seu polegar e o dedinho. Dedinho não, é o anelar. Pra ficar intercalando as narinas. Então vamos fazer com o yana mudra mesmo, que eu acho que é mais simples pra começar. Então a gente vai trazer a nossa mão fechando a narina direita. Aí você inspira pela narina esquerda. Ficou com os pulmões cheios de ar, você vai trocar de lado, traz pra narina esquerda. E expira. Aqui você vai inspirar de novo pela narina direita. Aí troca, fecha a narina direita, expira pela esquerda. Inspira de novo pela esquerda. E troca. Então aqui a gente fica alternando as narinas justamente pra equilibrar essa energia das duas nadis. Quando saber quando você vai trocar? Porque às vezes é meio confuso, você não sabe se troca agora, se troca na inspiração. Então, uma regrinha pra você lembrar. Você só troca de lado quando seus pulmões estiverem cheios. Então encheu os pulmões, troca de lado. Expira. Ficou com os pulmões vazios? Significa que você tem que inspirar pelo mesmo lado. Inspira de novo pela direita. E agora que os pulmões estão cheios, você troca. Aí expira pela esquerda. Inspira de novo pela esquerda. Troca. Expira pela direita. Inspira de novo pela direita. Troca de lado e expira pela esquerda. Então eu vou dar o seu tempo agora pra gente praticar juntos. Você pode fechar os olhos se quiser, pra ter mais atenção, manter a sua atenção, não ter nada te distraindo visualmente. Então fecha os olhos. Lembra de trazer as mãozinhas na mudra. E a gente vai começar pelo lado esquerdo. Procura fazer o mais lento possível. Se você quiser, você também pode fazer as pausas com os pulmões cheios e vazios. Vamos lá por aqui. Só mais um ciclo. E a gente vai concluir quando expirar pela narina esquerda de novo. Então, leva o tempo que você precisar para terminar. Não faça com pressa. Quando você terminar, pode trazer a sua mão de volta para o seu joelho. Mantenha os olhos fechados. Procura observar como você está se sentindo. Lentamente abra os olhos. E aí, como foi? Esse é um pranayama que requer um pouquinho de prática. Então, eu sugiro que você pratique bastante, por quanto tempo você quiser, até você começar a sentir que você realmente pegou o jeito, a hora de trocar. Quando você se sentir confortável, você sentir que realmente entendeu como funciona o pranayama, você pode começar por contagem também. Então, no último vídeo, eu falei um pouquinho sobre contagem. Você pode acessar aqui. Eu vou deixar o link para vocês verem. Então, contagem, nesse caso, a gente poderia fazer uma contagem quadrada, digamos assim. Inspira em 8 segundos. Segura por 8. Expira em 8 segundos. Pulmões vazios por 8. E aí, segue. Ou 4 segundos. Ou 2 segundos. O tempo que você achar legal para você começar. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse pranayama, deixa aqui nos comentários que eu vou estar mais do que feliz em te ajudar a entender como fazer esses exercícios respiratórios. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você ainda não conhece o nosso projeto, que é o Namastê 108, acesse o nosso site, namastê108.com. Lá vai estar bem explicadinho. Porque o Namastê 108 é o nosso projeto de viajar de vão por toda a Austrália, enquanto a gente dá aulas de yoga de graça. E essas aulas do YouTube fazem parte do nosso projeto. Então, acessa lá que você vai conhecer mais sobre o que a gente está fazendo aí. Nos vemos na próxima. Namastê.